Victoria Beckham surpreende e partilha foto David Beckham apenas de Boshers. Ponto e vírgula Victoria Beckham recorreu ao Instagram esta terça-feira, dia 2 de maio, para partilhar uma fotografia com os fãs bem quente. Ponto e vírgula Victoria Beckham partilhou uma fotografia do marido de Boshers e com um gorro no dia em que ele celebra o seu 48, ó sobrescrito aniversário. Ponto e vírgula Vamos todos celebrar o David Beckham. De nada, escreveu na legenda a mulher de David Beckham. Os comentários foram imediatos. Ponto e vírgula Obrigada Victoria de todas as mulheres do mundo, obrigada Victoria. Deus te abençoe Victoria, que esposa sortuda, são apenas alguns dos exemplos.